Olha só o que eu tenho aqui, isso daqui é o guabiju, a mamudinha está num tamborzinho, deve ter aí uns 100 litros, essa muda aqui tem uns 4, 5 anos, há 2 ou 3 anos que ela já produz, guabiju é considerada a melhor fruta do sudeste, deixa eu tirar uma aqui, é uma delícia, não é à toa que é considerada a melhor do sudeste, parece uma uva, é uma delícia, eu gosto demais, deixa eu morder aqui, que delícia, não dá para ver o gosto, se bem que a gente já está tirando fruta dela há dias, essas são as últimas, mas mesmo assim ainda está bem carregada, ela está na sombra, ela está na minha laje aqui, ela teria que estar no sol, na sombra não produz o suficiente, todas as frutíferas precisam de sol, não tem uma que não, e tem gente que não sabe, tem uma muda, como saber se é guabiju, um detalhe curioso do guabiju, na ponta dele aqui, para saber se é guabiju, parece uma agulha, ela é perigosa aqui, não tem perigo, pode bater a mão assim, não tem perigo, mas na pontinha, bem na ponta da folha, parece uma agulha, parece uma agulha, não chega a machucar assim, mas, assim, não chega a machucar, é claro, se forçar, então é uma característica da folha do guabiju, eu vou tirar, deixa eu ver se eu consigo mostrar, no lado que tem sol ali, tem mais fruto, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui, além de ter mais, os frutos estão maiores, nota que estão maiores, e mais sol, mais doce, mais frutas, eu tinha muitas mudas, acabou, eu tenho só, acho que três ou quatro, essas aqui não vendo, eu estou, vou ver se eu consigo mais, porque quando a pessoa precisar, eu tenho que ter aqui, hum, delícia, bom, está aí, só mesmo para mostrar como que é o guabiju, que tem gente que não conhece, eu tenho muitas frutíferas raras aqui, eu vou tentar pegar, vou pausar, vou tentar pegar aquela ali da ponta ali, continuando, eu peguei aqui, peraí, o guloso, esse menino aqui, ele gosta muito de fruta, pode comer, mano, não come assim não, come, aí fala para o papai, se é gostosa, se é ruim, ele é meu, ele gosta muito de lixia, que fruta que é essa? Fala, é guabiju, fala, é gostosa, é ruim, como que é? Fala para o papai, qual o gosto aqui? Deixa o pai pega, não, depois o pai pega, não pisa nela não, Bom, está aí, é uma maravilha, ele está com a boca ocupada, não vai poder falar, é doce ou azeda, como que é? Gostosa? Fala alguma coisa, deve estar muito ruim, porque ele vai comer tudo, Bom, está aí, só para finalizar, no momento eu não tenho mudas, só estou fazendo vídeo para mostrar como que é o pezinho, pequeno ele já produz, e são mudas feitas, essa aqui é feita de semente, então por hora é só isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.